Diana desistiu de se casar com Léo e ele resolveu se vingar. Não vai ter sociedade, não tem mais Léo Regis, tá? Ação Discos já era! Hoje. Eu quero ver a Diana sofrendo, eu quero ver ela humilhada, chorando. Eu quero que ela sinta a mesma coisa que eu senti quando ela me deixou naquele altar. E a gente, Léo, vai providenciar isso. Cabe o detalhe, fica tranquilo. Confio em você. Hot Story